Chegaram pra mim no ano passado, fizeram um ataque de hackers, de criptomoedas russas que invadiram o site, começaram a apagar os meus vídeos, propaganda de criptomoedas russas, e aí entraram junto com denúncia dizendo que eu estava veiculando coisas que eu não podia. Ou seja, é todo orquestrado o negócio. O que é que o YouTube fez? Me tirou do ar e disse que ia derrubar meu site, apagar meus vídeos e proibir eu ter conto no YouTube. E aí, o que eu posso fazer? A empresa tem dobro. A empresa tem dobro. Então, usando, e eu até digo, nessa nova economia que a gente tem, a economia do mercado livre, do AliExpress, da Amazon, você tem basicamente três custos que são fundamentais. Aquela economia que todo mundo diz que você pode ser o seu próprio empreendedor, você pode abrir um negócio, uma confecção na tua casa, meu irmão, você não precisa trabalhar pra tua empresa não, monta um negocinho na tua garagem. O que você faz? A camisa? Monta lá. Você faz o que? Botor? Faz lá também, vai trabalhar pros outros. Agora você tem a liberdade. O que vem de uma plataforma, tirando os intermediários. Você tem três principais custos. O custo da energia é o que você precisa pra poder transformar. Então você precisa de energia pra poder, enfim, gerar riqueza. É impossível gerar riqueza sem energia. Segunda coisa que você precisa. É o custo do quê? Do financiamento pra você poder, enfim, ter o capital necessário pra produzir o que você quer produzir ou pra prestar o serviço que você quer prestar. No Brasil a gente tem que ir mais de 90, 200 pessoas e não tem capital pra começar um negócio. Não tem dinheiro, não tem terra, não tem conhecimento, não tem a máquina, não tem o capital. Então você precisa comprar esse capital, não tem dinheiro. Você precisa financiar esse negócio. E o terceiro é o custo do envio. Você tá na sua garagem, vê alguém pegar o negócio e entregar. A gente no Brasil tá querendo privatizar Petrobras e a Metrobras. Estamos querendo privatizar o Correio e estamos querendo privatizar os bancos públicos. Olha o perigo do que a gente tá fazendo. E aí eu faço uma pergunta. Quando você vai no banco, o senhor tem que ter bastante dinheiro assim. Você vai pegar lá uma taxa de investimento, um retorno muito mais alto, que ela que tá aqui na faculdade, começando ali o negócio dela. A taxa de empréstimo que você vai pegar é muito mais baixa do que dela. Fazendo aqui um cenário de justiça, é claro, uma brigadeira que eu tô trabalhando. Mas quando você chega no banco com muito dinheiro, seus custos são muito menores. Quando você tem que fazer um envio e não é uma empresa privada, você vai chegar lá numa empresa enorme e vai fazer um pacote com o cara. Olha só, vou mandar um monte de coisa que você me faz uma tarifa pequenidinha. A gente tá acabando com esses instrumentos que a gente tem. A gente tá deixando, olha o perigo, de investir em ciência e tecnologia. E o Guedes tá com uma visão ainda, que é uma visão de 30, 40 anos atrás. Eu sou acusado, eles foram um bala, foram de terra, mas tudo bem. Eu falo primeiro, depois eu acho. O Guedes tá com a gente 30, 40 anos atrás. De que desvalorizou o banco, a gente vai ter um monte de sapato, aí tem um monte de coisa correta no mundo. E não é verdade. Isso é uma visão antiga. Hoje é um mundo que é cada vez mais de serviços, e um mundo onde cada vez mais o software faz diferença. O software, a tecnologia embarcada. Então não adianta o seu sapato custar mais barato do que o da Índia na tua cabeça. Se a máquina que faz sapato lá, faz 10 sapatos, enquanto a sua faz uma. Faz um sapato. Não adianta. E aí eu te chamo, tecnologia, nesse mundo onde, enfim, os países podem outsource, podem mandar para outros a produção de uma coisa ou comprar outra para juntar na sua cadeia de suprimentos, etc. Tecnologia é um produto, uma comodidade dolarizada ou não? É clave em dólar.